Brasil dos Gerais está de volta conversando hoje sobre o CrossFit, muito mais que uma modalidade esportiva, uma filosofia de vida. Não é isso, Geraldo? Com certeza. A ideia, quando o praticante começa ali, ele se envolve com um grupo de pessoas, tem muito esse lado das pessoas se ajudarem, então com isso elas acabam criando uma afinidade e no CrossFit é bem diferente. Tem até um relato de um aluno nosso que ele falou assim, a primeira vez que eu frequento um lugar para a prática de atividade física é que não me perguntam o que eu faço, o que eu sou, quanto eu ganho, não. Simplesmente as pessoas estão ali para ser amigas, para me ajudar. E todo mundo é igual dentro de um box? Com certeza. Existem as diferenças quanto ao nível de cada um, mas durante o treino ali, eles estão todos iguais, todos fazendo a mesma coisa. A gente tem um cuidado para que todo mundo consiga fazer a aula bem próximo aos movimentos, para ninguém se sentir diferente ali, o tempo inteiro está todo mundo do lado, então o tempo inteiro o grupo está junto. Larissa, que tipo de ensinamentos que o CrossFit trouxe para a sua vida? Eu acho que assim como toda atividade física, a questão do corporal, assim como qualquer atividade física, mas o CrossFit, assim como a Raquel falou, ele realmente é uma coisa instigante, ele faz você querer mais, ele faz você buscar cada vez assim. Eu sempre fui super medrosa, de tudo, super medrosa. E com CrossFit, você vai, fica de cabeça para baixo, pula mais corajosa, mais ousada, vira de cabeça para baixo, faz. É como se a gente aumentasse a confiança na gente mesmo. A autoestima, ela fica mais elevada, gente, é isso? Então assim, realmente uma quebra de alguns medos que você tem, você vai, faz, fica realmente envolvida com a atividade física, com a vida saudável. Você emagreceu, não foi isso também? Vai dar um tiquinho. É, tá vendo? Para as mulheres aí que se preocupam com isso, é uma boa também, né Raquel? É, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu sou muito gordinho, eu não tenho condicionamento. Gordinho pode praticar CrossFit? Claro que pode, né gente? Com certeza. Não tem impedimento nenhum. Como a gente falou, a gente consegue adaptar o treino para qualquer pessoa. Tem até essa pergunta aqui do Popó de Santa Luzia. Pessoas acima do peso podem entrar ou tem que emagrecer? Não, sem problema. Antes de começar. Pode começar. Vocês já viram, acho que quem está assistindo, quem já viu levantamento de peso olímpico, nem sempre são os corpos mais torneados. Você tem que ser forte. Pelo contrário, eu reparei uma barriguinha. Eu reparei nas Olimpíadas, aqui no Rio, falei exatamente isso até com os colts. Falei, eles são... Mas eles são fortes, né? É, eles são muito fortes. Eles são gordinhos camuflados, né? Tem um monte de gordinho camuflado por aí, precisando fazer CrossFit, eu acho. Ela ainda não se encontrou. Uma coisa que vem por trás desse estilo de vida é que quando a pessoa começa a fazer e ela começa a ver os resultados, ela quer sempre buscar mais. Então com isso ela vê que ela tem que ter uma alimentação apropriada para a prática, ela tem que ter um descanso legal. Então o Kiro vai tornando... Uma coisa para o shelter, né? Inclusive, isso vem de encontro a pergunta do Sérgio, do Funcionários, que pergunta, tem orientações de alimentação específicas para o praticante de CrossFit? É isso, a princípio não, mas com o desenvolvimento ali na prática, você fica com mais vontade de melhorar a sua alimentação? Eu acho que essa instigada, essa vontade que os praticantes acabam relatando de quando começam a fazer CrossFit, acabam levando os praticantes a buscarem esse tipo de melhora na própria vida. O aluno quer aprender a fazer um movimento, ele quer conseguir acompanhar um companheiro de treino, uma corrida e isso acaba levando ele a buscar, buscar através de uma melhora de alimentação, descanso, treinar com mais comprometimento, que isso eu acho muito importante. Quando você está buscando melhorar o movimento, você tem que ter disciplina. Quando eu fazia academia clássica, eu sempre falava assim, hoje eu estou tão cansada, vou deixar para lá. Eu fazia a mesma coisa. E hoje eu posso acordar 5 horas da manhã, se é 8 horas da noite, eu falei, eu estou cansada, mas eu vou. Mesmo que eu vou ter uma torna, né, Raquel? Sábado é o melhor treino. Não é? É o melhor treino. Ah, conta para os telespectadores, vocês meninos, melhor que nós duas. Você acorda sem sacrifício? O que é o sábado para o CrossFit? Sexta-feira, de lei, eu só saio assim. Porque tem que estar assistindo o sábado. No sábado, minha irmã, eu tive que ir. Chateada. E fui sábado. Chateada. Mas eu não saio ser. Para não atrapalhar o treino do sábado de manhã. É porque o que acontece, Patrícia, todos os boxes de CrossFit, eles fazem o que eles chamam de Team WOD do sábado, que o WOD dentro do CrossFit é o Workout of the Day, que na tradução em inglês é qual que é o desafio do dia, né, a ginástica do dia, vamos dizer assim. E todos os boxes, normalmente assim, 10 horas, 11 horas da manhã, é para que toda a comunidade CrossFit e fora também para conhecer, participem de uma grande atividade, onde você se desafia e é bem legal. Eu estou falando assim como se eu fosse coach, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Ao sábado a gente tenta, até para fomentar um pouco esse lado do companheirismo, das pessoas conhecer, todo mundo dentro do boxe, saber o nome de todo mundo. E aí faz amizante, sábado são dedicados para isso. A gente faz aulas em grupo, aula em dupla, as metas têm que ser batidas em grupos, então dentro disso aí um ajuda o outro. E aí você já ganha o fim de semana? Nossa, você pode comer feijoada, chocolate, brincadeira, não pode. Mas é mais ou menos isso, é um momento de comunhão, desculpa estar emprestando até uma fala meio, parece que é religiosa, mas é um momento de você estabelecer contatos e laços que não são apenas esportivos, são da comunidade mesmo. Igual o Léo bem colocou, se conhecer, de ajudar o outro, de ser ajudado. Se você não está num dia legal, você não tem como sair mal de um time wad de sábado. Você vai, você sai maravilhosamente bem, descabelado, claro, suado. Mesmo que seja para resenha depois, né? Não é, e seja para tomar um depois, tomar um depois. Aí você sai da dieta no fim de semana, né? Você já fez a sua prática do sábado, aí pode compensar. E voltando aqui na dieta, só para a gente finalizar, você faz uma dieta hoje com... Inspirada no crossfit. É, redução de carboidrato, não é isso? Que é uma dieta low carb, né? Porque muitos praticantes de crossfit, eu comecei, igual o Léo fala, a gente busca muita informação na internet, né? Então eu comecei a pesquisar qual que é a dieta mais ou menos que os crossfitters, assim, normalmente seguem. É uma dieta mais palha, uma dieta que prega a comida de verdade. Menos suplementação, menos comidas industrializadas e mais comidas de verdade. A proteína, os vegetais, as castanhas, as oleaginosas, enfim, coisas que são assim, com menos interferência humana. A gente pode falar que é comida que tem data de validade. É verdade. Não tem data de validade. Tudo que tem data de validade, tem conservante. Laticínio, pode? Pode. É, normalmente, é importante a gente até frisar isso. Lá na BH, na Hades também, acho que todo mundo trabalha em parceria com algum nutricionista, nutricionista, que realmente vai prescrever, prescrever essas quantidades calóricas em cada refeição. Cada indivíduo. É, cada indivíduo. O que vocês reduzem, normalmente, é farinha branca, é o... Na verdade... Isso é uma orientação geral, né? Mais ou menos, que eu conheço um monte de crossfitters que gostam de cervejinha. É verdade, eu já entreguei todo mundo aqui. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. É uma escolha de cada um de vocês. Essa parte da redução de farinhas, de carboidratos, isso é uma orientação geral. Se você conversar hoje com qualquer nutricionista, qualquer esporte, uma das primeiras coisas que ele vai te falar pra cortar, ó, tenta diminuir o seu carboidrato, açúcares. Esse tipo de orientação, a gente dá, mas... A gente acha que fica sem energia se você cortar isso, e não é bem assim, né? Não, não. Você vai buscar essa energia de outras fontes mais saudáveis. Mas tudo isso, como o Léo tava falando ali, tem que ser acompanhado de um nutricionista. Não dá pra simplesmente a pessoa fazer da cabeça dela, ou uma receita de internet. Isso não funciona. Não é essa a nossa orientação. A orientação é sempre buscar um profissional pra que ele consiga fazer a dieta pra cada um. Porque cada indivíduo tem a sua necessidade, a sua rotina ali do dia. Mas eu acho importante também falar que não é porque você tá no crossfit que você tem que fazer uma dieta. Ah, com certeza. Assim, eu tenho colegas que treinam comigo e que comem... Você é fúduo. Eu faço. Mas você começou depois do crossfit, motivada pela prática? Não só. Não só, mas também. Mas pra não ficar aquela estímula de que quem faz crossfit faz dieta. Só pode entrar... Só serve esse forçinho. Não, não é isso. Não tem nada disso. Se você for numa resenha, numa confraternização de crossfit, você vai ver que não tem nada disso. Tem pizza. Tem pizza. Raquel, deve surgir até Gabriel. Aí eu saio da dieta nas redes. Além de amizades, né? Deve surgir até... Romances. Só pra poder ficar tranquilo com vocês. Romances, né? Romances, né? Com certeza. Ô, gente, tem uma pergunta aqui do Cristiano. Com qual idade pode começar? Como eu falei, tem a parte do Kids, né? Que aí você começa a partir dos quatro anos. Você tem essa... Ela é uma aula específica, não é... É diferente de tudo aquilo que a gente viu no vídeo. É uma aula que busca coordenação lúdica. É uma aula mais lúdica, isso mesmo. É uma aula bem lúdica. Fala do Vitinho, Gegê. Tem um mini-atleta. Sério. A gente tem um filho de um dos atletas nossos que, vendo o pai, ele começou a buscar e querer fazer. Ele come pasta de amendoim e fala que tá tomando suplemento, que tá ficando forte. Ah, que legal. Fala do presente dele. Ele ganhou um presente de aniversário. Ele ganhou um presente de aniversário, uma barra de madeira. Ele pediu. Tiveram que fazer essa barrinha pra ele, gente. A mãe dele viajou pros Estados Unidos, aí ele falou com ela. Falou assim, ó, tem duas opções. Ou você traz uma lagoa ou um querobel, que é um peso russo. Aí ela falou assim, ah, acho que é melhor eu trazer o querobel, que é mais tranquilo. E ele pediu pra fazer o aniversário dele dentro do boxe. Ele quis um aniversário temático de crossfit. Então você vê que isso é um estímulo também. Ele tem o quê? Quatro, cinco aninhos. Cinco anos, é. E é importante frisar essa, como o Geraldo falou também, a aula pro Kids e pro Teams, ela é uma aula, principalmente pro Kids, é uma aula totalmente separada da aula dos adultos, até pelo tumulto que vira o boxe na hora de uma aula. Criança é diferente, né? Mais liberada. A duração é toda diferente. Não pode ter uma cobrança da criança. É legal simplificar porque, como eu falei, a respeito das imagens de internet, né? Você assiste um vídeo desse na internet e acha que o seu filho vai fazer a mesma coisa. Não. A proposta de uma aula do Kids é totalmente lúdica. É despertar e estimular os movimentos naturais. Você põe uma criança agachada e põe uma pessoa de 30 anos de idade agachada, você vai ver nitidamente o que a gente perde no decorrer da vida. E a criança tem uma facilidade, né? A criança tem uma facilidade, a criança tem uma consciência corporal, ela tem mais condicionamento, ela tem mais energia. Então a proposta é estimular pra que a criança melhore e continue. E mantenha isso ao longo da vida, né? Criar nela uma consciência mesmo. Inclusive, a gente não pode deixar de falar aqui que gestantes fazem crossfit. A gente, inclusive, teria uma grávida presente, ela não pôde vir, mas ela é grávida de oito meses, ainda pratica o crossfit, claro, que é adaptado à condição dela, né, Raquel? Mas, assim, realmente é extensivo aí a todo mundo. A gente, infelizmente, tá chegando ao final. Uma palavrinha de cada um de vocês pra encerrar? Bom, eu falo do poder transformador do crossfit. Eu conheço várias pessoas, seu próprio testemunho mesmo, né, Larissa? Uma pessoa que chegou mais acanhada e se reinventou, se recuperou esse poder que a gente tem. A mulher também tem. E a mulher, ela é muito valorizada dentro do crossfit também. É um esporte inclusivo, um esporte de valorização e de transformação. A gente se sente mais segura pra fazer as coisas. Bom, gente, infelizmente, eu vou ter que encerrar. Ah, acabei falando. Eu vou te falar pra cada um de vocês como eu gostaria. Nosso tempo estourou, mas eu gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um. Adorei. Tenho certeza que o pessoal de casa também ficou aí com uma vontade enorme de conhecer melhor. E por que não experimentar? Eu prometo que eu vou um dia, viu? Fiquei morrendo de vontade. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelos desafios aí de todos vocês. Pelo exemplo que vocês estão dando aqui pra gente. Boa sorte nos negócios e nos treinos. E obrigada mais uma vez a você de casa pela Companhia de Sempre. Nessa sexta eu tô de volta falando sobre os 35 anos do Grupo Galpão, um dos orgulhos do nosso Estado. Um grande beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.